Vamos dar início a nossa trilha, vamos subir Hoje não é treino de velocidade Quem na frente? Quem na frente? Pode ir Alô? Lucas, só toma cuidado que aqui tem muito buraco Domine ao máximo da moto Qualquer coisa, joga a moto para o lado Se salva primeiro Se cair, cai de perna aberta Deixa a moto cair e se salva Hoje eu vou levar ele em uma situação de uma trilha Se der para passar Vamos subir Aqui, sobe na minha frente ali Sobe na minha frente Vai devagar Sobe lá Bora Agora trilha Volta 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 Não adianta temar com a moto Ela só passa no embalo Só passa de uma vez só, não adianta Levanta as pernas e vai Iniciando então a nossa trilha Isso Volta 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 um pouquinho Já vai daí Vai daí Acelera Não, não, não adianta Volta Acelera de uma vez só Isso Volta um pouquinho Volta um pouquinho Acelera de uma vez só Morreu Morreu Bota ponto morto Para poder ligar Já desceu Força É isso aí Força Pisa em cima do barranco Aí Agora tu tá bem apoiado Força Força Uma com a espada só Deixa que eu ligo Segura ela aí Espera aí Lucas Vai Chegando ali vai de uma vez só Cuidado com o lado do barranco Joga sempre para a sua direita Que o barranco é alto aí já Espera aí Deixa eu passar por você Lá vem o meu trilheiro Passei a moto para ele Num trecho piorzinho ali Aqui Você me espera Um pouquinho Sobe nela Tira ele Sobe aqui Tá engrenada já Não Não Você vai subir Vamos Vamos subir Vou continuar Espera aí Bora Se é o Lucas na trilha Aqui ó Pela esquerda Espera aí Parou Parou Vai ter que passar tua moto ali Naquele buraco Tenta passá-la por aqui Tem umas cavas aí Tenta passá-la por aqui Vai 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 acompanhando ela Sobe ela Mas acompanha Vai andando Trilheiro vai pulando Para cima dela Vamos embora Rapaz Volta Lucas A ideia é essa Ir para trás Não, não Não é a sua ideia É o meu comando Você vai para trás E vai subir Você tem que seguir O que eu estou te passando Volta para pegar embalo Então é outra coisa Uma coisa é você não conseguir voltar Outra coisa é você ter uma ideia Vamos Uma vez só Parou Parou Descansa Luca já está lá em cima Num lugar mais tranquilo E eu vou subir minha moto Tem um trecho ali bem ruim Eu pedi para ele me esperar lá Beleza? Foi? Bem devagar atrás de mim Ok? Na frente Dá só esses óculos aqui Está te atrapalhando? É que ele está embaçando Ali no meu chefe Vamos embora Pode ir na minha frente Para eu ver o que você está fazendo A trilha é assim Ela é de controle o tempo todo Pode ir reto aqui Isso Pode ir reto Vai pela esquerda Aqui Lucas Acelera hein Esse é o meu lucão Iniciando as tiras Bora Luca Dá mais pressão Assim que possível Boto o pé na pedaleira Boto o pé na pedaleira Boto o pé para dentro Boa Olha o caminho agora Vai ficar mais íngreme Então você vai acelerar mais Senta mais para frente Pé para dentro E acelera Boa Olha aí Cuidado aí Vai ficar alto Dá uma paradinha aí Pera aí Deixa eu avaliar aqui Só um instantinho Muito maneiro Olha o quanto Que nós já subimos Agora trilha Luca Olha lá Dá uma olhadinha Lá para cima Como é que fica íngreme Olha lá Cuidado com o sol Para não te atrapalhar Tá Vamos subir Com cuidado Não se esquece Se ela voltar De segurar No freio traseiro Deitar para o lado esquerdo E segurar no freio traseiro Porque senão Ela vai voltar Se ela voltar E não conseguir segurar Deita ela Entendeu Não vamos Tem buraco Tem buraco É Deixa eu ver Então firma Só com o pé esquerdo Levanta O sol está Está na frente aqui Olha Luca O ideal era subir Pela direita Deixa eu parar Melhor minha moto aqui Pera aí Para Para Porque aqui Não pode errar não Segura ela aí Mantenha ela aí Vamos lá O terreno é acidentado Mas o Luca Resolveu tentar Eu vou subir A moto dele Depois eu volto E subo com a minha Não tem nem onde Se escorar aqui Não tem nem onde Se escorar E tua moto Está fogando ainda Para ajudar Tentar subir Pelo outro lado Ali Tentar subir Pessoal Desde o Tentar subir Ah Ah Nossa, o dedo está afogando O dedo está afogando é difícil o monte dele tá afogando vamos buscar a minha